Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero do fundo do meu coração que você esteja bem. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Manual do Coloto Ruim. Antes de começar esse vídeo, olha o que nós fizemos. Se você é um amante de Fama 1, você vai saber o que é isso. Se você não é, eu te conto. Kimi Raikkonen, quando estava ganhando uma corrida, aí os caras começaram a dar pitaco na corrida dele, ele chegou e falou assim, Just leave me alone, I know what I'm doing. Just leave me alone, I know what you're doing. O cara é brabo, o cara é brabo, é nosso herói, e a gente fez essa camisa para homenageá-lo. Então se você curtiu, o link vai estar na descrição, loja mjr.com.br, usa o cupom mjr10 para ganhar 10% de desconto. Falei, fiz o merchan. Então, hoje a gente vai falar da temporada de Fórmula 1 de 2010. Então, roda a vinheta. Para quem assiste Fórmula 1 há bastante tempo, sabe que a temporada de 2010 foi uma das mais emocionantes de todos os tempos. E não é para menos, né? Porque na última corrida em Abu Dhabi tinham 4 pessoas lutando pelo título. Sim, na última corrida, no último tudo, tinham 4 pessoas que poderiam ser campeões. Lógico, certas combinações de resultados, mas 4 pessoas podiam ser. Então, é piloto pra caramba. Sabe quem foi campeão? Não vou falar, não vou falar, não vou falar. Sabe o que você vai falar? Porque aí não vai se vocês assistirem. Se você não sabe, pelo menos vai ter uma... Vamos dizer, um suspense, né? Então, eu vou começar falando, explicando bastante, porque é um vídeo bem explicativo, então vai ter bastante imagem e eu espero que vocês gostem, tá bom? Vamos começar sobre as novas réplas. Três novas equipes passaram a compor o vídeo de largada. Espânia, Lotus e Virgem. Mais atrapalharam do que ajudaram nas corridas, brigando sempre pelas seis últimas posições. Isso quando conseguiam terminar a corrida. Olha, aparece a Williams, a Haas nesse último ano, né? A Haas foi bem em 2017, 2018 e tal. William, Haas e fala mais um aí. Comenta aqui, quais são as piores equipes do ano agora que passou? No lado técnico, algumas mudanças importantes. O reabastecimento seria extinto. O peso mínimo dos carros foi aumentado. Cada piloto só poderia usar oito motores em toda a temporada. Os pneus que fizeram a classificação no ano Q3 deveriam continuar na corrida. E o sistema de pontuações mudou. Se antes os oito primeiros pontuavam com 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 pontos, agora os dez primeiros pontuam. Sendo uma grande diferença. Aqui foi o que eu falei no último vídeo, que vai estar aqui no card, que o Felipe Massa seria campeão nessa nova pontuação em 2007. Ou 8, não lembro, esse vídeo faz tempo. A pontuação agora é de 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 1. Que a gente já falou que é atual. Essa temporada também teve muita polêmica na Ferrari. A temporada começou com a polêmica do episódio de jogo de equipe na GP da Alemanha. Quando a Ferrari ordenou que Felipe Massa cedesse a primeira posição e a vitória para Fernando Alonso. Mesmo assim, a equipe só levou uma multa de 100 mil dólares. Lembrando, Kimi Raikkonen dava um adeus à Fórmula 1. Te amo, Kimi. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele vai correr mais um ano. O Kimi Raikkonen saiu para Fernando Alonso ocupar a sua vaga. Então o Kimi Raikkonen falou assim, eu vou me aposentar por um tempinho, daqui a pouco eu volto. E voltou, graças ao pão deus. E a gente sempre assiste um show do Kimi, que o cara é um baita de um piloto. Vamos falar agora do Mikael Schumacher e da Mercedes. A Brown GP, campeã das construtoras de pilotos, foi vendida a Mercedes. Então a Mercedes, se você não sabe, é a antiga Brown GP. E aí em 2010, o Mikael Schumacher foi para a Mercedes. E com isso, o James Button foi contratado pela McLaren no lugar de Kovalainen. Não sei como é que fala esse cara. Enquanto o Rubens Barrichello foi para o Williams. O ano também foi marcado pelo desempenho desastroso de Mikael Schumacher e seu retorno à Fórmula 1 após 3 anos aposentado. E logo depois ele sofreu aquele terrível acidente. E até hoje, ninguém muito sabe como é que tá o Mikael Schumacher. A gente deseja sempre melhoras a ele. Eu não gosto do Mikael Schumacher, mas desejar mal a uma pessoa que trouxe tantas alegrias é foda. Mas eu não gosto de você, Mikael Schumacher. Amplamente superado pelo companheiro de equipe, Nico Rosberg, fechou com um ano de erro primário no GP de Abu Dhabi. Rodou sozinho na primeira volta e acabou atingido por Witt-Antonio Lewis. Cara, e aí esse ano aconteceu a coisa mais fera, né? Porque o Rubinho já falou várias vezes que esse aí foi o troco dele, né? Rubinho contra Mikael Schumacher. Um dos melhores momentos da temporada foi a briga que valia apenas pela décima posição no GP da Hungria. Rubinho, que após muito tempo na cola de Schumacher, teve a ousadia de colocar o carro de lado. E mesmo espremido pelo alemão. Põe a imagem aqui, mano. Ele pega o cara assim, ó. Você vê que, juro por Deus, passa um fio de cabelo assim, ó. Espremido pelo alemão até o muro, quase causando um acidente, levou a melhor e ultrapassou, levando o ponto para casa. Após a corrida, obviamente, o Schumacher foi punido porque ele quase matou o Rubinho. Rubinho fala aí nas entrevistas que ele não percebeu a gravidade na hora, porque ele tava lá na adrenalina de passar. E, mano, foda-se, pau no cu do Schumacher. Desculpa, ele tá quase morrendo. Desculpa, eu tenho que respeitar, mas eu não gosto dele. Já falei, vou falar de novo. O Brasil na Fórmula 1 em 2010. Para o Brasil foi um ano interessante. Teríamos quatro brasileiros na pista. Saudade de ver brasileiros na pista. E poderíamos ver um Senna disputando o GP novamente. Pena que sabíamos que de graça e Bruno Senna e Barrichello não lutariam por nada. O brasileiro, sem dúvidas, o melhor foi Felipe Massa. Agora a gente vai falar sobre o campeonato. Eu falei, 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 falei várias coisas sobre. Eu acho que tava um vídeo muito bacana, muito informativo. Agora vamos falar do campeonato. O que se veria com o passar do ano era a superidade do carro da RBR. Das 19 provas disputadas, eles só não foram pole em quatro. Porém, o que se via na equipe era uma pequena briga interna. Saudável, mas interna. Entre Vettel e Weber. Mesmo assim, a McLaren vinha forte com Jenson Button e Lewis Hamilton. Além da Mercedes com Nico Rosberg e a Ferrari com Massa e Alonso. No dia 13 de novembro de 2010 começou a disputa pelo título mundial. Tudo seria decidido na última corrida e quatro pilotos ainda estavam no paro. A melhor situação era do espanhol da Ferrari, que só dependia dele mesmo para ficar em segundo lugar para ser campeão. Weber e Vettel tinham que lutar contra Alonso e Hamilton para abater todo mundo. A decisão foi em Abu Dhabi. E se terminasse nessa posição, precisaria que Alonso chegasse pelo menos em quinto. O espanhol largava em terceiro, Hamilton em segundo, Button em quarto e Weber em quinto. É Weber? Weber? Comenta aqui, eu nunca sei falar nome de gringo. A briga era entre Ferrari, McLaren e RBR. Mano, que saudades disso. Agora é fácil, não tem graça. Só da Hamilton, porra. Rosberg e Schumacher se tocaram. Mikael abandonou a prova e Nico foi aos blocos. Entre o safety car e com isso, o Fernando Alonso foi ao box, mas teve uma parada ruim. Voltou em sexto. Oh my God! E o que aconteceu, Léo? Vou contar para vocês. Não conseguiu passar para quinto, pois Rubica da Renault não deixou e assim o sonho da Ferrari e do espanhol iam por água abaixo. Sebastián Vettel se sagrou campeão mundial de 2010 com méritos. A RBF se sagrava campeão dos construtores. Isso era o início de quatro anos de domínio. Esse foi o primeiro título do Vettel que sagrou quatro anos de domínio, depois só Mercedes. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo meio longo, bastante imagem, mas é, puta, tesão fazer um vídeo desse. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compra a nossa camiseta, compra, baratinho, MJR10, usa o desconto. E é isso aí. Tamo junto. Segue nosso editor, Gabriel Monteiro Filme. Segue nosso Instagram, Manoel do Piloto Ruim. E segue nossos ADNs. Tamo junto. Obrigado. Fui. Fui.